Sempre falamos sobre o uso de EPI para a realização de várias atividades e procedimentos ditos aqui no canal, mas nunca falamos sobre o que é EPI e a sua importância. Bora conhecer? Olá, seja bem-vindo! Eu sou Isadora Tolentino e você está no Fechado com a Segurança. Aproveita e deixa seu like agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Quer sair na frente nas atualizações? Clique no sininho, ative as notificações e seja o primeiro a receber vídeos novos. Fechado com a segurança, o caminho é a prevenção. A Norma Regulamentadora, NR6, foi criada com o intuito de regulamentar o uso de equipamentos de proteção individual e estabelece várias obrigações, tanto para o empregador quanto para o empregado, com a finalidade de preservar a segurança e o conforto em todos os postos de trabalho. Essa norma foi originalmente editada pela portaria MTB nº 3.214, de 8 de junho de 1978, de forma regulamentar os artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, do título 2 da CLT. Considera-se, então, equipamento de proteção individual, identificado pela sigla EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O EPI, sendo de fabricação nacional ou internacional, só poderá ser posto à venda e utilizado se tiver indicação de certificado de aprovação, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Toda empresa tem a obrigação de disponibilizar de forma gratuita os EPIs aos seus funcionários, adequada aos riscos expostos, com os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e conservação, atendendo às peculiaridades de cada atividade profissional. Por isso, cabe ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, reconhecer ao funcionário o EPI adequado ao risco existente na sua atividade. Nas empresas que não possuem o SESMT e a CIPA, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado. Quais responsabilidades cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada e, por fim, registrar o seu fornecimento ao trabalhador. E ao empregado? Usar EPIs apenas para a finalidade a que se destina, se responsabilizar pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne próprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Agora, vamos falar um pouco sobre quais são os principais EPIs? 1. Proteção da cabeça, que são capacete, balaclava e capuz. 2. Proteção dos olhos e face, que são os óculos, protetor facial e máscaras. 3. EPI de proteção auditiva, do tipo concha, esploma e plug. 4. EPI de proteção respiratória, que seria o respirador purificador de ar não motorizado e imotorizado, 5. Respirador de adução de ar, tipo linha de ar comprimido e máscara autônoma e respirador de fuga. 5. Proteção do tronco, algumas vestimentas e coletes, como aqueles à prova de balas de uso permitido para vigilantes, que trabalhem, portanto, arma de fogo. 6. Proteção dos membros superiores, são as luvas, o creme protetor, a manga, a abraçadeira, a dedeira. 7. EPI de proteção dos membros inferiores, é o calçamento, o calçado, a meia, a perneira, a calça. 8. EPI de proteção do corpo inteiro, o macacão. 9. EPI de proteção contra quedas com diferença de nível, são o cinturão de segurança com dispositivo trava-queda e cinturão de segurança com calabate. Mas, será que existem proteções que não são consideradas EPI? Deixe aqui nos comentários se você sabe de algum. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas explicações sejam úteis para você. Compartilhe com os amigos, continue acompanhando o nosso canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí